Pessoal do Torcedor Calouro, São Paulo e nós fomos ao Morumbi, um retorno aí do futebol para enfrentarmos o Santos, porque a gente acabou indo também, mas acabou empatando uma partida que teve muitas oportunidades, que teve alguns momentos bastante históricos. O Caleri fez o gol dele ali, o primeiro encontro da torcida com o Crespo, veja, o Crespo assumiu e não tinha tido ainda contato com o torcedor, se emocionou, falou que teve vontade de entrar em campo, jogadas de efeito do Rigoni, este é o vídeo de jogo, ainda que o resultado não tenha sido tão bom, tem muita coisa para se falar, erros, acertos e ousadia ali do Crespo. No momento de escalar o time, eu acho que a gente deveria partir daí, não sei se, na verdade você fez aí algumas, mas vamos partir da escalação, para tentar entender o que o Crespo queria, se deu certo, se funcionou, o que não funcionou, antes de passar a bola para o Gabriel, eu vou fazer aqui uma parte, um comentário, antes do vídeo começar, até porque eu coloquei dois ou três tweets falando deste jogador, que eu considerei um dos destaques da partida que foi o Gabriel Sara, que entrou na partida, mudou a dinâmica do jogo, e para quem vê ele do estádio, eu hoje tive a oportunidade de assistir o jogo da arquibancada, lá do ponto mais alto da arquibancada azul ali, leste, é isso? É, e fica ali colado ao telão, então vendo de cima, a movimentação do Gabriel Sara é de impressionar, ora ele está na defesa, ora ele está pelo lado direito, ora ele está pelo lado esquerdo do ataque, ora ele está armando, correndo para receber e cruzando, jogou muita bola, mas talvez não seja tão perceptível pela TV, ou talvez seja invisível para pessoas que não estão prestando tanta atenção no desenho tático, taticamente é, de longe, um dos jogadores mais inteligentes do elenco, ou mais maduros do elenco, mesmo sendo um jovem garoto. Claro que tivemos outros destaques, tivemos a entrada do Benítez, mas vamos começar então da escalação. Gabriel, o que você viu no jogo, o que te agradou, o que não te agradou nessa partida? É, a escalação é bastante surpreendente, ela acabou sendo dita ali poucas horas antes do jogo, né, o Crespo aparentemente também fez mais uma atividade hoje antes do jogo, e optou por uma estratégia ali de quatro atacantes, mais ou menos quatro atacantes, a gente já tinha visto isso em outras oportunidades, a gente viu isso contra o Sport, a gente viu isso contra a Chapecoense lá no jogo do primeiro turno, né, quando o São Paulo também vai com uma linha de quatro, vai com um ataque com o Rigoni numa ponta, a Rojas na outra, acho que Luciano e Pablo, ou Luciano e Eder, acho que Luciano e Eder foi a estratégia daquele jogo, e dessa vez o São Paulo tenta novamente replicar algo parecido, só que dessa vez com o Marquinhos e Rigoni abertos, muita capacidade técnica e de um contra um, um pouco mais de velocidade, Marquinhos um pouco melhor que o Rojas para isso, o Luciano continua sendo jogador de infiltração, ele continua sendo jogador ainda para fazer essa ligação entre o meio de campo e o ataque, e dessa vez a gente tinha uma referência muito maior, um jogador de menos movimentação, mas um jogador de área, um jogador para ser esse centro avante mais de referência, para eventualmente prender um pouco mais o zagueiro, fazer um pivô, essas são as grandes diferenças das outras formações, quando o São Paulo é com o Eder, por exemplo, que aí é outro estilo completamente, vai com Luan e Nestor por dentro, aí o Nestor obviamente com um pouco mais de obrigação defensiva e tinha o Igor Gomes, porque na ausência de laterais direitos e o Crespo opta pelo Igor Gomes, e aí é para mim mais novidade do que essa escalação da frente, a partida do Igor Gomes, e aí a gente entra um pouco na estratégia do São Paulo também, também, ela surpreendeu muito, porque o São Paulo quando tinha a bola para fazer a saída desde o Volpe, passando pelos zagueiros, o São Paulo praticamente construiu o jogo num 3-4-3, e essa primeira linha de três tinha o Igor Gomes como um dos zagueiros na saída, não na marcação, que fica muito claro, o São Paulo taca a bola, ele fazia às vezes o que um zagueiro faria para corrigir aquela deficiência que o São Paulo tinha na saída de bola, porque não tinha jogadores tão técnicos assim, apesar de ter um mirando no campo, mas para ajudar a compensar, logicamente, na marcação, na defesa, volta a linha normal, só para não deixar aquela... E aí ele fazia essa saída, ficava quase como um zagueiro, aí você tinha Luan e Nestor por dentro, o Wellington virava um lado do outro lado, aí a gente tinha mais uma mudança, porque quando o Luciano era esse homem mais aberto pela direita, ele fazia também movimentos de sair para a direita, para vir para dentro, para ser aquele jogador mais de ligação, e a gente tinha Rigoni de um lado, Marquinhos do outro e Caleri por dentro. Essa era a estrutura do São Paulo, na maioria das vezes, o São Paulo teve muita dificuldade para sair jogando, o Santos conseguiu encaixar a marcação do São Paulo na saída de bola, o São Paulo não conseguiu construir desde trás, teve dificuldade, e aí novamente... Já tinha um meio deficitário ali, porque quando o Igor Gomes recua, muitas vezes a gente vê umas ligações diretas... É, e aí muitas vezes a gente vê uma ligação direta. E aí prejudicava, por exemplo, se joga assim no Caleri, né? E muitas vezes para tentar corrigir isso, principalmente no meio do primeiro tempo para frente, o São Paulo já perdendo o jogo, você via o Luan se juntando ao Miranda, às vezes o Nestor se juntando ao Miranda, para tentar que o São Paulo tivesse um pouco mais de apoio para fugir dessa marcação do Santos e tentar fazer a bola chegar com mais qualidade ao ataque. O que o Crespo, imagino eu, pensou na sua estratégia de jogo era... Ele já imaginava o Santos com três zagueiros, o Santos já tinha desenhado esse sistema nas últimas partidas, ou pelo menos na última partida, e você tem o Marquinhos de um lado, e você tem o Rigoni do outro, você tem um contra um muito forte pelos lados. E quando você tem o apoio do Luciano fazendo essa infiltração, você muitas vezes consegue ter quase uma linha de quatro atacando ali na frente, o Santos com três zagueiros e com a deficiência do Felipe Jonathan pela esquerda, podia ter uma tendência a sobrar mais espaço, o São Paulo melhorar, ou criar por ali, né? Só que o Santos, que ainda não tinha feito gol com o Cariri, o Cariri tinha feito quatro jogos em 16 dias, o Santos não jogou no fim de semana, e aí o Cariri teve dez dias para trabalhar, já havia... Sorte de São Paulo, né? Aquela sorte de São Paulo. Já vinha tentando achar essa estrutura com três zagueiros, cria isso, mas faltava eventualmente tempo para treinar, era uma outra ideia de jogo. Teve esses dez dias, e em diversos momentos do primeiro tempo, a gente via o Santos se defender com uma linha de seis na área. A primeira linha do Santos, seis jogadores. Tinham três zagueiros, tinham o retorno dos Alas, e tinha o Marinho, muitas vezes retornando acompanhando o Wellington. Então, não era exatamente uma linha de seis postada, mas eram jogadores que vinham ali recuando para fazer um apoio na defesa, o Santos fazia uma barreira de seis jogadores, ficava muito difícil criar. O Marquinhos até teve durante... Acho que logo no começo do jogo, em seis, sete, oito minutos, até chegou a tomar o gol e voltou a acontecer pelo menos mais uma vez, o Marquinhos teve situações de um contra um. Só que ele... Não sei se ele não estava confiante, não sei se ele não estava 100%, ele optava pelo cruzamento direto, em vez de tentar o drible, tentar ir para cima, tentar escapar da marcação pelo lado da área, eventualmente sofrer uma falta, sofrer um pênalti, ele optava pelo cruzamento. E aí o São Paulo, com essa linha de seis, o São Paulo teve um defeito de não conseguir circular a bola por dentro. E aí, na saída de bola, faz falta o Lisieiro. O Luan grega muito em combate, muito em marcação, fez uma boa partida hoje, mas na saída de bola faltou. Na saída de bola você tinha praticamente o Igor Gomes ou o Léo, e essa primeira saída estava muito difícil, e você não tinha exatamente a função do Lisieiro. Você tinha que trazer o Nestor às vezes, até a bola chegar no Luciano demorava mais tempo, o Luciano tinha que voltar ainda mais para receber a bola, o São Paulo ia ficando cada vez mais longe do campo de ataque do Santos. Isso foi um problema no primeiro tempo, que o São Paulo não conseguiu corrigir exatamente. O gol do Santos, aí entram dois problemas. Começa num lateral. O primeiro é, de novo, um gol de lateral, como o São Paulo já havia sofrido contra o Atlético Goianiense, não faz muito tempo na vitória no Morumbi. O gol do Atlético Goianiense surge, originalmente, de um lateral, que o São Paulo erra a marcação, sobra um jogador, a gente fala isso no vídeo de jogo, o jogador lá do outro lado está livre. Dessa vez a mesma coisa, lateral, bate, falha na marcação e aí acontece o segundo problema, que aí é muito grave esse problema no São Paulo. Já não é de hoje, são vários gols que a gente toma assim. Quando não saem gols, a gente passou a registrar isso no vídeo de jogo, olha a quantidade de vezes que o jogador tem liberdade para chutar, chega com espaço. Vai cair no pé de um Carlos Sanches que tem qualidade? A chance dele acertar o chute que acertou, com toda a liberdade do mundo, é muito alta. O jogador recebe a bola, ajeita a bola, ajeita o corpo, escolhe onde vai bater, demora, ajeita tudo, decide. A gente brincou que o tempo que ele teve para fazer isso, tocou fora e acabou com umas duas vezes. Você conseguiu descobrir até o que aconteceu com o Filho e Maria Lúcia. Eu fiz essa piada no momento ali, obviamente depois que acabou, irritado que estava, porque é muito tempo. A gente reviu agora, rapidamente, a gente conseguiu rever pouco antes de começar a gravar o vídeo, porque a gente veio do Morumbi para cá, e lá a gente só viu uma vez, obviamente, mas é muito tempo. O cara chuta, não é a primeira vez. Acerta um belíssimo chute, um colasso, não tinha como chegar numa bola daquela. Só que assim é isso, precisa diminuir. Parece que demora para dar o estalo, para vir pressionar, para pelo menos dificultar, fazer com que o cara se precipite. São Paulo hoje conseguiu, às vezes, pressionando o goleiro, é forçar o erro. É forçar o erro. O São Paulo não conseguiu fazer uma saída de bola com qualidade, e foi prejudicado pelo Santos por isso. O São Paulo também prejudicou a saída de bola do Santos. E aí um jogo em que você tinha um duelo possível entre Felipe e Jonathan atacando, Igor Gomes defendendo, o que era um perigo. Uma possibilidade de sobrecarregar o meio campo e deixar o Marinho sobrar com o Erington no mano a mano, o que era um perigo. Você tendo todos esses lances, a bola muitas vezes não chegava com qualidade para a construção de jogadas. Não, e teve bola até mesmo que foi para o lateral que você conquista, é a posse de bola, né? Você está forçando ali. Sim, porque não teve essa construção de jogo. Então, um perigo que o São Paulo ocorreu, e a gente viu isso em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, o São Paulo tomou alguns contra-ataques. Hoje o time está indo um pouco mais ligado para conseguir, muitas vezes, matar a jogada quando necessário. Logo na origem. Não deixa o cara driblar dois, três caras para clarear a jogada inteira, e você vai ver o que faz, mata logo a jogada. Mas o São Paulo teve algumas dificuldades de contra-ataque, era esperado. Estava com uma formação hoje bastante ofensiva. Aliás, na live de terça, a gente falou, quando você tem um treinador que estava ameaçado, ou está ameaçado, qualquer coisa, a chance de você ter uma escalação muito diferente, alguma novidade acontecendo, algum fato novo, alguma cartada que ele dá ali, já como um último suspiro para ver se vai ou se racha, era alta. O Crespo optou por essa formação. A gente sabia que ia sair gols, no plural, hoje. Era uma coisa que o Gabriel falou, é um jogo para gols, podia até ter saído mais gols. Os dois times tiveram oportunidades, o São Paulo, na verdade, teve mais oportunidades. Não foram oportunidades tão claras, algumas sim. Nós tivemos aí, antes do gol de empate de São Paulo, uma jogada boa do Rigoni, pelo lado direito, ele serve o Caleri, e o Caleri se atrapalha na hora da conclusão, e acaba recuando a bola para o goleiro. Esse é o lance que acontece exatamente antes da jogada. O lance seguinte de perigo, é o chute que propicia o pênalti. O pênalti é muito parecido, até pegar o jogo do Santos, ele é muito parecido com o pênalti que o Santos teve contra o Ceará. No 0x0, o Marinho escorrega contra o Ceará, em Fortaleza. O chute que vem muito de longe, o zagueiro do Ceará, a diferença é que aquela bola, ela não resvala no zagueiro do Ceará. O zagueiro do Ceará faz o movimento muito parecido com o movimento do jogador do Santos, a bola bate com mais firmeza, digamos assim, no braço do Messias, se não me engano. Essa não vai de muita força, mas desvia bastante. Mas desvia, o jogador toca na bola, ele faz o movimento, no Brasil é definido que iria pênalti. Mas se não marcassem o pênalti, seria normal. Seria natural. Ninguém reclamaria. Se não marcassem, eu falo, não, mas marcando também... Eu prefiro quando não marca nem esse, nem o Santos, o jogador tem o braço muito próximo. Para ser uma questão de pênalti, tem que ser um negócio de escandaloso. Seria ser mais assentoso. Um pouco mais assentoso. Então, assim, muita gente vai falar, foi pênalti, imagina, vocês estão loucos, foi claríssimo, foi tão claro assim. E é possível se dar, no Brasil se dar esse tipo de pênalti, não é no mundo que vai dar. Pode ser que em algum lugar do mundo, em algum jogo, alguém dê, porque acontece, mas é um lance de interpretação, o árbitro teve essa interpretação e tá. Aí, no momento da batida do pênalti, houve ali uma discussão entre o Luciano e Caleri. A gente não sabe exatamente qual é a natureza. Vi duas interpretações, mas eu, de fato, não consegui apurar isso, não consegui descobrir ainda se o Luciano estava pedindo para o Caleri cobrar ou não, mas isso é uma coisa que já deveria ter sido definida antes do jogo começar. Times organizados fazem isso, você não vai pegar oportunidade ali e querer, tem que colocar o cara que melhor bate. De qualquer forma, o Caleri foi escolhido, colocou a bola, bateu com personalidade, bateu bem, fez um gol que trouxe uma alegria diferente, porque era Caleri, era um jogador que o São Paulo desejava há muitos anos. E a gente desejava esse retorno, é bom ver, e é emblemático que ele tenha feito o gol, justamente quando o futebol está voltando. é como se o Caleri não tivesse, veja que eu estou falando isso como um grassejo, mas é como se o Caleri não tivesse permitido fazer gol enquanto não tivesse o torcedor ali do seu lado, fez o primeiro gol nesse retorno no Morumbi em um clássico. Isso é emblemático, isso é muito emblemático para toda essa história de um jogador que está usando a camisa o número do ano de fundação do clube, não acho que esse clube tenha sido cidador por isso, mas é assim que é. O 30 é o ano de fundação do clube, o jogador fez o gol no primeiro jogo em que tivemos a torcida ali para gritar o nome dele, foi o nome mais festejado no momento do anúncio dos nomes no placar, porque foi o único que teve a música cantada no final, mas outros tiveram bastante celebração, como o Rigoni, obviamente foi proporcional, o Luciano e o Luan também, o Luan, acho que os jogadores de defesa foram que teve mais aplausos, inclusive foi aplaudido e o Miranda, obviamente é. Esses foram os jogadores mais aplaudidos no momento ali do placar e o Luan foi aplaudido também na saída de jogo, o Luciano teve seu nome encantado também quando a partida terminou, apesar de Caleri ter perdido um gol muito claro e o Luciano também, ainda do mérito do goleiro, a gente tem que falar do mérito do goleiro, mas o Luciano perdeu um gol, o Rigoni quase faz um gol, então assim, contando duas vezes que São Paulo teve oportunidade, o Rigoni, além da jogada que ele serve o Caleri, ele teve uma outra que ele ainda dá um rolinho, não sei se voluntário ou involuntário, chuta, a bola passa ali muito perto, ele teve um lance do Luciano que a bola rebate, o goleiro pega ali o rebote do Luciano, nós tivemos um chute do Nestor e o chute final que passa a gente atrás, o último chute foi de quem? Foi daquela enfiada do Sara que vira, não, a enfiada do Sara é o chute do Luciano e o do Igor Gomes o final que a bola tira e passa a gente atrás acho que é isso, que foi o último lance que tinha do São Paulo, então o São Paulo criou bastante coisa, criou, mas teve algumas dificuldades e aconteceram substituições, uma mudança ali, então Gabriel, o que foram essas substituições, o que o Crespo procurou com elas, o que deu certo, porque o Santos também mudou, o Santos tentou se encaixar quando o São Paulo se encontrou na partida, teve um momento que o São Paulo se encontrou, pressionou muito o Santos, as coisas estavam dando mais certo para o São Paulo, estavam dando muito mais certo, só que também quando o Santos saiu no contra-ataque obrigou o Vol para fazer uma defesa preciosa ali no fim do jogo, se o SAC ligou era game over, e talvez a gente aqui estivesse discutindo alguma outra coisa e amanhã tivesse live, assim é o futebol, o Vol salvou dessa vez, mas vamos lá, o que que mudou? Antes só, muito rapidamente sobre o pênalti, cara, isso é coisa para se definir no vestiário, aí chega lá e vai ter pênalti, aí um pega a bola, aí o outro quer bater, o outro fala que o outro tem que bater, aí chega um terceiro, o cara para mediar a discussão, cara, nem na Vargas acontece, bola parada define, tem escanteio, ninguém discute, o Rigoni vai lá e bate, teve um lance no primeiro tempo que ele bateu, aliás, foram muitos escanteios o São Paulo hoje, mal aproveitados, mas teve um. Eu não lembro de um que suscitou alguma jogada mesmo, nenhum, que foram muitos escanteios, não tenho número exato. No primeiro tempo que ele bate, aí acho que até o João Paulo soca a bola, a bola sai lá do outro lado, aí escanteio. Cara, foi até uma bola meio dividida, aí o Caleri saiu para pegar a bola, meio para pressionar que a bola é nossa. O Gilis marcou o escanteio, o Caleri fez o stall lá para o Rigoni, falando, filho, vem, para o outro lado aqui, você bate o escanteio porque está definido, escanteio bate o Rigoni. Foi de um lado para o outro. Cara, pênalti. Foi nesse a tentativa do Olímpico, teve a única chance mais contundente de escanteio, foi essa, mas tudo bem, teve uma tentativa de escanteio direto. E sim. Pênalti, é o seguinte, com essa escalação de hoje, pênalti quem bate é o fulano, se o Reinaldo estiver em campo, bate o Reinaldo, se o Reinaldo estiver em campo, o Luciano, o Caleri, o outro, e tem definição. E se viu que estava começando a ter discussão, faz um sinal ali, e fala, ó, fulano, ali, fulano bate, deixa ficar discutindo, não sei se o que é desnecessário, mas tudo bem. Foi, fez o gol, e bom, e toda essa história que eu comentei. Que bom que o Caleri foi, bateu e fez, aproveitando só para falar do Caleri também, ele estava claramente sem ritmo, mas é um jogador que dá uma nova opção para o São Paulo, um jogador que traz um pivô, que, como a gente citou, que prende ali o zagueiro, prende a marcação, é uma característica que o São Paulo não tinha, e uma característica que os times do Crespo, pelo menos o time, no último trabalho do Crespo, no Defensa e Justiça, era muito utilizado. Um pivô, ali sempre, próximo à meia lua da área, para que essa bola pare de ficar voando, para que o São Paulo melhore a saída de bola, um pouco mais vertical, um pouco mais rápida, e, se não conseguir trabalhar tanto assim a jogada, se não conseguir construir pelos lados, como o Crespo gosta, esse passe vir por dentro, direto para o pivô do centroavante. No caso, o Caleri tem capacidade de fazer isso, ele faz o pivô, tem capacidade de fazer um giro, tem capacidade de abrir a bola, tem capacidade de servir quem vem de trás, é uma opção nova que outras peças não ofereciam até então. Então, é importante, mesmo fora de ritmo, o Caleri oferece, tem características que oferecem que são muito importantes. É que nem o Luciano, que ele oferece características de Luciano, que a gente até brinca no canal, quem vai fazer as vezes o Luciano, o Caleri teve uma jogada pela ponta, que quando ele cruza, que se marca uma falta ali, que é ridícula, é estúpida, ele claramente já não tinha perna no momento do cruzamento, quando ele vai cruzar, ele demora para fazer o movimento, o jogador do Santos chega trombando, óbvio, então, intercepta o chute, tem a trombada, não é falta aqui no hoje, aliás, teve algumas inversões de faltas que foram profundamente irritantes, lances que não foram faltas, que os apitou, por muito tempo, essas inversões de faltas aconteceram, muito a favor do Santos, chegou uma hora que estava até irritante para quem está no estádio, dá para ter essa percepção um pouco maior, esse ponto de lance, mas naquele lance, eu tive a impressão que o Caleri, talvez não tivesse perna, não tivesse condição, eu falei, Gabriel, eu acho que ele não tem mais perna, talvez não esteja aguentando, quem que você acha quente, você acha que ele vai sair, e o Gabriel falou, não, o Crespo perguntou para ele, eu não tinha visto isso, nesse lance, inclusive, eu só percebi o cansaço, mas eu não vi, o Crespo fez um sinal perguntando, e o Caleri pediu para ficar, pediu que tinha condições, e tudo mais, para segurar um pouco, aguentava mais um pouco, é, então, e aí, dessas substituições, o que aconteceu? Mas das substituições, uma das preocupações com a escalação inicial, além de você ter essa ofensividade toda, o medo de sobrecarregar o meio campo, o Santos com bons jogadores para contra-ataque, enfim, todas essas preocupações táticas, existe a preocupação física, quanto tempo aguenta o Caleri, como está o Caleri, quanto tempo aguenta o Marquinhos, como está o Marquinhos, e aí, já no segundo tempo, o Marquinhos, ele me aparentou com um pouco, um pouco falta de confiança, normal, normal, jogador de 18 anos, com muito tempo machucado, não é honesto também, achar que vai resolver... É um que estava quase conhecendo o torcedor também, o Marquinhos era um que estava conhecendo o torcedor. É verdade, grande parte desses jogadores estavam conhecendo o torcedor, ou pelo menos, conhecendo já com outro nome, porque, por exemplo, o Gabriel Sara estreou em 2017, na última rodada, e aí depois ele volta, já com um cenário de pandemia, mas, em relação ao Marquinhos, ele é substituído entre o Gabriel Sara, também para fazer mais aquele setor esquerdo, mas para trazer mais movimentação, e aí o Wellington passa a ser mais acionado. O Wellington, quando tinha o Marquinhos, segurava um pouco mais... Até pelo Sara, começou a ser mais acionado até pelo Sara, o Sara teve... Não, mas principalmente pelo ultrapassado. Então, o Marquinhos, o Wellington segurava um pouco mais, aí era o Marquinhos quem dava profundidade, com o Sara, e pelas características de jogo do Sara, o Sara, ele tem uma movimentação de muitas vezes atacar o espaço, vir trabalhar por dentro, aparecer de dentro para a ponta, nas costas do lateral, ou muitas vezes para fazer uma dobradinha ali pelo lado esquerdo, e o Wellington ser um pouco mais protagonista. Isso aconteceu muito, o Sara entra bem, eu acho que o Marquinhos já tinha cansado um pouco, e o São Paulo consegue criar algumas chances através disso. Só que não são chances ultra claras, também não ficou evidente se o Wellington e o Caleri já estavam 100% alinhados para ter aquele olhar, ah, o cruzamento agora vai para frente, segura um pouco, a bola vem rasteira para trás, ou qualquer coisa desse tipo. Um cruzamento natural, que às vezes você não precisa nem pensar, você já sabe que o jogador vai ocupar aquele espaço, então você consegue fazer o passo e projetar antes, quando os jogadores não estão. O que o Luciano e o Pablo tiveram a primeira vez que jogaram juntos, uma sintonia, a gente não tem ainda isso, ou não percebeu isso ainda entre o Wellington e o Caleri, lembrando que o Caleri... E aí o São Paulo tem muito ímpeto e muito volume de jogo, muito mais do que nos outros jogos, mas em relação a chances claras, no segundo tempo, o São Paulo não cria tantas, assim, Clarice, ah, meu Deus, olha o gol que a gente perdeu. É, os chutes próximos atrás dele. A gente tem a bola do Luciano, na enfiada de bola do Rigoni, e aí a gente tem o Rigoni vindo trabalhar um pouco mais por dentro, o Igor Gomes, não sei se era uma estratégia, até porque ele estava com a bola ali no começo, na construção do jogo, ele estava muito mais como zagueiro, mas ele não deu tanta profundidade, muitas vezes o Rigoni aparecia por dentro e ele não passava como passava Daniel Alves, como passava Galeano, como passava até Igor Vinícius, jogadores mais acostumados, eu não sei se era uma estratégia, porque ele estava numa outra função do que esses jogadores vinham apresentando, ou se é uma falta de cacuante, eu achei até que o Igor Gomes foi melhor do que eu esperava, foi bem o Igor Gomes hoje. Quando a gente falava do tipo, mas será que ele vai meter algum jogador improvável para fazer uma função, esse tipo de função? Porque ele precisou se inventar e de novo, ainda com a corda no pescoço, mas numa das jogadas que o Rigoni vem por dentro, infiltração do Luciano, Rigoni por dentro, um lance que foi muito parecido ainda com o gol do Atlético-Goianiense, contra o Atlético-Goianiense, que o Nestor recebe a bola quase naquele mesmo setor, aí você tem Rigoni e Luciano se infiltrando, o Nestor faz um passe por cima, uma bola muito bem colocada e saiu o gol do Rigoni, poderia ser o gol do Luciano, os dois entravam muito bem para ali, dessa vez o Rigoni enfiando a bola para o Luciano, Luciano concluindo mal. E teve uma outra bola do Igor Gomes, aí sim... Essa foi aquela que foi o goleiro do Luciano em cima. Foi, exato. O goleiro foi bem também. Foi. O Luciano foi mal, o goleiro foi bem mais. Era uma bola que vinha ali quicando, mas era uma chance um pouco clara. Era um gol que o Luciano não perderia normalmente no ano passado, tirando aquele jogo contra o Grêmio, mas que não perderia no ano passado, no ano passado contra o Grêmio naquele jogo. Ele e o Grêmio perderam gols que não estavam perdendo também. E teve uma bola do Igor Gomes numa das poucas vezes em que ele aparece para finalizar. Aí sim, já quase como lateral, os laterais que o Crespo gosta, jogada começa de um lado, termina do outro, na linha de fundo, cruzamento, que a bola passa por todo mundo, era uma bola que parecia que seria gol e a bola desvia no zagueiro e vai para escanteio. Mas foi uma das poucas vezes que o Igor Gomes apareceu por ali. Só que o São Paulo, de novo, muito na base do ímpetu, do vamos que vamos e muitos cruzamentos. Da onde não chegaram as pernas, chegará o coração. Foi muito lema hoje. Só que muitos cruzamentos também. E assim, não é positivo. Mas de novo, é um time que estava brigando e não conseguiu construir o placar. Sai o gol que eu comentei aqui da defesa do Volpe, e o Volpe não toma aquele gol. E a gente estaria hoje aqui rebatendo comentários da galera dizendo assim, jogador vagabundo, sem vontade. Não, vontade está sobrando até. Vontade A. É muita vontade. Está faltando às vezes um pouco de organização, está faltando um pouco de atenção, que é diferente, é diferente coração, é muito diferente, mas não falta vontade mesmo. Vontade não está faltando. E isso foi muito aí, um resumo do jogo hoje. É que o Volpe pega aquela bola e também, se entra alguma dessas bolas que a gente citou, bolas que passaram rente, a gente estaria comemorando uma grande vitória. Então, assim, não dá para basear uma análise em uma circunstância. Olha, fez o gol no último minuto, então o time teve muita raça, que às vezes não foi nenhuma construção, não foi nenhuma pressão, foi um pombo sem raza lá, que gerou um escanteio e saiu o gol. Às vezes, um time que briga o jogo todo e que está disputando com um time que fisicamente teve mais tempo para se preparar para essa partida, e isso com todas as ousadias que São Paulo teve na sua escalação torna tudo dificultoso, porque você vai ter mais jogadores exercendo funções diferentes. Hoje, São Paulo, em alguns momentos, não estava fazendo a marcação individual. Eu vi você comentando isso. Não foi uma coisa que eu tenha percebido tão claramente, mas o Gabriel percebeu. É uma coisa que ele tem facilidade de enxergar. Imagina que para um time que estava fazendo isso desde a chegada do Cresco, não seja muito fácil, porque há uma alternância ali. Você está em um setor, é diferente marcar. Seria muito difícil você promover uma marcação como a de hoje, uma formação como a de hoje, mudando muitas peças, tornando-te muito mais ofensivo, mantendo essa marcação individual. Seria mais alto que você é. Principalmente isso. Principalmente, porque você tem um Rigoni que se ele tiver uma responsabilidade, por exemplo, ele voltou pelo lado do Igor Gomes, o Igor Gomes muitas vezes como lateral. Aí, vamos supor que o Rigoni tivesse que ficar na responsabilidade de Felipe e Jonathan. Você não pode confiar 100% que ele vai ficar com o Felipe e Jonathan e nem sacrificar tanto assim o jogador. Então, muitas vezes, você tinha o Marinho que não estava mais na direita e estava lá por dentro ou estava lá na esquerda e o São Paulo não vinha arrastando algum jogador, não ia o Wellington acompanhar o Marinho lá do outro lado. Então, existiam encaixes individuais. O gol é um erro de encaixe individual, o gol do Santos, na cobrança de lateral, mas não era exatamente todo mundo com o seu encaixe. Existia ali uma marcação pouco por zona e alguns jogadores fazendo encaixe individual, porque senão você ia correr o risco de sobrecarregar Luan, ia correr o risco de sobrecarregar Nestor, ia dar funções que não necessariamente o Igor Gomes ou o Rigoni conseguiriam cumprir com excelência, escorreria o risco de também de sacrificar um pouco mais o time e ainda mais nessa função nova. Mas, continuando sobre as alterações e ainda sobre o excesso de cruzamentos, o São Paulo, a gente cita que no primeiro tempo o Santos faz uma linha de seis e o São Paulo tem dificuldade de circular a bola por dentro. Então, muitas vezes, tirar o jogador um pouco de posição, pô, aqui não está, o jogo não está fluindo, estou cercado, não estou tendo apoio para jogar, vem, busca o jogo um pouco mais por dentro, onde está tendo um pouco mais de espaço, gerar uma movimentação, gerar, sair um pouco da zona de conforto, eu sei que não é exatamente a característica 100% do crespo, mas você também não podia ser tão passivo à marcação. Se a sua ideia de jogo inicial não está sendo bem executada, você tem pequenos ajustes que você consegue fazer os próprios jogadores dentro de campo, e de novo, se você só está com seis caras, dá para você circular um pouco mais da bola por dentro, dá para o Luciano vir buscar um pouco mais do jogo, ajudar o Nestor, o Rigoni vir um pouco mais para dentro, o Caleri continua empurrando os zagueiros para trás, você tem o apoio um pouco mais do Eriton, aí o Luan fica um pouco mais, enfim, tem mecanismos que você pode fazer para não ficar naquela poça de bola que o Santos cria uma parede na frente da área. você vai falar isso, ficar chutando a bola contra uma parede. cria uma parede e você fica olhando, aí pega, volta, não tem o que fazer e daqui a pouco, bum, Miranda lança para o Caleri. Daria para você fazer... Escutar no meio dessa parede. Daria para você fazer outras coisas. E aí a gente tem muito a importância da entrada do Sara, porque o Marquinho já estava um pouco mais cansado, já estava aceitando um pouco mais a marcação, e você tem o Sara que dá outro dinamismo, que começa a utilizar o apoio do Wellington, que começa a ajudar o São Paulo também um pouco mais na recomposição para que o Igor Gomes pudesse aparecer um pouco mais, para que o Wellington pudesse aparecer um pouco mais. Aí o Crespo tira o Luan e coloca o Gabriel Neves para melhorar um pouco mais essa questão do passe, para dar um pouco mais de dinâmico, um pouco mais de rapidez. E funciona. Funciona assim. Vendo em campo, a gente percebeu que o São Paulo consegue o domínio ainda que tivesse corrido risco em contra-ataques. Correu desde o começo do jogo e da defesa do Volpital, mas essas mudanças a gente conseguiu perceber que as intenções do Crespo foram preenchidas ali. É importante a gente lembrar também em termos de escalação do que a gente falou até agora. Contra o Fortaleza existiu um erro muito claro por tudo aquilo que a gente falou do duelo contra o Fortaleza, as características dos times, a escalação que foi feita e tudo mais. Contra o Atlético Mineiro existiu um acerto de escalação muito claro também por tudo aquilo que a gente explicou no videojogo. Hoje, eu acho que mais do que um acerto ou um erro, existia uma aposta. O Crespo viu o Santos, sim, ousada, mas o Crespo ele tinha ideias claras do que ele podia ganhar e eram ideias que faziam sentido e ele sabia que ele correria alguns riscos com isso. Mas não foi uma maluquice, não foi um negócio que, nossa, não faz o menor sentido o que está acontecendo. Foi aviscado. Está maluco? Ou, nossa, 100% que escalação era o que tinha que ser feito. Quando tomamos o gol, eu fiquei preocupado de desmantelar a ideia toda e não foi o que aconteceu. O São Paulo teve resiliência, ou seja, tomou uma pancada, mas conseguiu ali se segurar, respirar, tocar a bola e fazer uma jogada muito boa desperdiçada pelo Caleri logo em seguida do gol e depois o lance do chute de longe que acabou tendo ali o desvio que bem questionava em relação a ser ou não o pênalti que a gente comentou. E aí tem uma outra coisa que eu acho que você ainda tem algumas coisas para fazer com consideração da entrada. Tá, que aí eu vou fazer um último destaque. Pode fazer, dois pontos finais só. Tá, porque assim, nós tivemos a entrada do Benítez que deu um carrinho, começou dando um carrinho muito legal. As alterações do Crespo hoje elas são boas, as alterações durante o jogo. É, então teve a entrada do Benítez para dar essa movimentação e ele começa dando um carrinho que deu uma levantada na torcida porque é uma coisa que estava fazendo falta, tocou o bola para trás, coisa que a gente reclamava dele sempre querer dar uma passagem, bola de primeira, então assim, o Benítez entrou melhor dentro das características que o Crespo precisa do que o normal. Isso não quer dizer nada, é muito pouco uma mostragem pequena, mas eu queria fazer um destaque de um jogador que há muito tempo está jogando bem, mas que é invisível para algumas pessoas e por isso a gente acaba sendo repetitivo. Léo. Léo, hoje eu preciso comentar um lance que no momento em que ele fez, eu estava do outro lado, eu estava com o Gabriel Baruel e não com o Gabriel Pericini comentando ali e eu corri até o Pericini e na hora que eu fui falar ele tinha acabado de comentar com o Igor que leitura que ele teve de uma jogada em que a bola foi enfiada e ele percebeu muito antes e se movimentou. Era um contra-ataque. Era um contra-ataque, era uma bola perigosíssima e na TV isso é impossível, gente. De verdade, não é sacanagem porque a TV vai vir um corte, vai vir a hora que a bola está vindo, o Léo está lá, mas para quem está no campo você vai ver a movimentação do cara e a leitura que ele teve foi uma coisa de impressionar e não só isso, tomadas de bola, botes precisos e momentos em que ele sai. Aliás, faz um jogo com uma boa quantidade e qualidade de, para citar o que você está falando, de desarmes do Léo. Desarmes. O Léo é um dos zagueiros que melhor desarma e a gente já viu muita gente assim, às vezes comentar de vídeo de jogo, ah, o Léo não ganha uma bola, o Léo não divide, não ganha bola, a gente não. O Léo é um dos caras que mais tem esse índice de acerto e é um dos jogadores que parece ainda estar em evolução. Ele parece estar aprendendo e quando ele chegou, eu não vi esse potencial nele, se achou nessa função de zagueiro impressionante. Aí são os dois pontos finais para a gente também. Os dois pontos finais, assim, elogiar os 5.500 e poucos que foram ao jogo, porque o ambiente do Morumbi com 5.500 e poucos foi muito bom. Foi bom. O São Paulo toma um gol que é um cenário que assusta. E a torcida não parou, cara, foi legal pra caramba. É um cenário que era perigoso, toma o gol logo cedo, aí tudo bem, logo depois do gol, tem, vamos lá, não sei o quê, passa 10 minutos no empata, 15 minutos no empata, o goleiro também não era nenhum destaque, nossa, melhor em campo é o goleiro do Santos, como a gente está amassando. Não, o São Paulo estava em cima, como a gente está com volume, mas sem criar enormes oportunidades e eu achei muito bom, muito bom. Se for sempre assim, quando tiver mais gente, quando também o ingresso for mais acessível pra todo mundo, eu acho que o São Paulo ganha muito se conseguir ficar... O São Paulo precisa observar o que outros clubes estão fazendo nessa questão sanitária. É, disseram que talvez pro jogo com o Ceará, também numa quinta-feira, próxima quinta-feira, o próximo jogo com o comandante de São Paulo, umas 7 horas da noite, também não é um grande horário, mas aí tem que ver quanto vai estar o ingresso, se vai melhorar pelo menos o check-in, vai precisar ir lá. Pelo amor de Deus. O check-in no dia do jogo, muita fila, aquele negócio de... Não funcionou, nós tivemos aí nosso grande amigo Rodrigo da Genesbu, que a gente encontrou, e que nessa operação acabou perdendo o gol do Santos. É, perdeu o gol do Santos, entrou atrasado, porque ele trabalha tudo, ele só tinha como fazer o check-in ali no dia do jogo e muita gente teve sim dificuldades com esse check-in, com a pulseira, a verificação foi bem baixa em relação à pulseira, a minha estava bem à mostra, porque eu fiquei de camiseta praticamente o primeiro tempo inteiro, estava frio, depois eu fui orientado para o Gabriel Baruel, pelo menos colocaram uma blusa e estava com saudades, mas é uma coisa muito pessoal. Já se jogou na arquibancada, fazia muito tempo para mim, eu nem me lembrava mais desde que comecei a curtir a imprensa, faz falta, viu, poder gritar no gol, poder vibrar, poder, enfim. E aí para finalizar, a preocupação em relação à pontuação do São Paulo, a questão na tabela, porque o São Paulo antes estava com jogos a menos, agora está com jogo a mais em relação a alguns clubes, e aí você olha Internacional escapando, você olha Fluminense escapando, você olha Atlético-Goianiense, Atlético-Goianiense, já na frente, com jogo a menos, jogo por fazer, e você vai ficando longe mesmo da tal da nona vaga, enfim, mesmo com essa melhora em termos de ímpeto, de volume de jogo, superando algumas adversidades como a falta de um lateral direito, a estreia do Caleri como titular, essa questão toda, a volta do Marquinhos, jogadores voltando a poder jogar alguns minutos a mais, essas coisas todas, o time mais inteiro disputando por mais minutos, se você não conseguir os três pontos para tentar pelo menos entrar na briga, o São Paulo tinha uma chance muito grande de entrar na briga contra a Chapecoense, não conseguiu, teve outra chance agora, nas duas rodadas, essa principalmente, os resultados ajudaram bastante para que o São Paulo retornasse à briga, e o São Paulo novamente não vai, se o São Paulo tivesse vencido a Chapecoense e perdido para o Santos, estaria numa situação melhor, por incrível que pareça, porque estariam com um ponto a mais, empatou contra a Chapecoense, fora que o Mota estaria com uma vitória, mas também, que é o primeiro critério desses empates, empatou com a Chapecoense, perdeu muita chance de gol, contra o Santos teve mais ímpeto, mais volume, não conseguiu converter em gol novamente, então é, o campeonato vai passando, você vai ficando cada vez mais distante dos seus objetivos, a gente já explicou aqui os efeitos colaterais que isso teria, ou pode ter, em uma eventual não classificação para a Libertadores. Tá, dito isso, encerramos o vídeo de Diogo, vou fazer o convite mais uma vez para falar do futuro de São Paulo na live que a gente fez ontem, então procurem a live com o Dr. Rodrigo Monteiro de Castro e os vídeos que a gente fez com ele, se quiserem perguntar qualquer coisa no vídeo em qualquer tempo, perguntem, é um projeto que a gente está levando muito a série, por mais difícil que seja de acontecer, é uma aposta que a gente faz, a gente virou sócio para brigar por isso do jeito que a gente puder, obviamente a briga é por convencer, é por que discussão aconteça, para que isso possa gerar para o São Paulo de novo, uma possibilidade de protagonismo que cada vez está mais longe, ela já é evidente nesses últimos 10 anos e a tendência é que essa diferença para os times que estão lá em cima seja maior, São Paulo está cada vez mais no meio e muito mais próximo de quem está para baixo do que de quem está para cima e essa realidade precisa mudar e não vai mudar apenas com boas administrações mas com uma mudança sistêmica, sem mudar o sistema não adianta, é a mesma coisa que fazer contratações e não ter refis ou não ter nutrição ou não ter psicólogo, você vai estar sempre atrás, você vai estar com mais gente contundida, então é preciso que se mude todo o sistema, a gente vai ficando por aqui e a gente volta agora, hoje é na, bom, enfim, fiquem de olho nas redes sociais, esta feira a gente volta no domingo, só apareceu o meu nome aqui, maravilha, a gente nem viu isso, mas, está aqui minha rede social e ficou assim, ainda apareceu embaixo do Gabriel, a gente podia pelo menos ter tirado o nome de aparecer, mas é isso, tá bom, vamos ficando por aqui, um abração para todo mundo e vamos São Paulo. Tchau, 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 tchau. Obrigado.